E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento. E hoje eu vou trazer para vocês quatro aulas que eu já havia gravado anteriormente e vou liberar para vocês como bônus dentro do curso de implantação de servidores. Nessas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho com filesila, direcionamento de portas, vamos criar a possibilidade de ter um Virtual Host rodando mais o Apache padrão rodando também. Vamos fazer algumas brincadeiras para aumentar a possibilidade e os conhecimentos para que vocês treinem cada vez mais. Espero que vocês gostem desse conteúdo e vamos para a aula. Estou aqui para gravar aquela aula e mostrar para vocês como é que funciona o filesila, como é que a gente consegue dentro da nossa máquina criada na AWS, como que a gente faz para colocar arquivos lá dentro, para a gente poder enviar arquivos para dentro do servidor. Enfim, a primeira coisa que a gente precisa é ter a nossa instância ligada. Então, eu estou com a minha instância ligada aqui, já tenho ela prontinha. É a última configuração que a gente fez em aula presencial. Então, o meu Virtual Host está aqui rodando, certo? Então, ele tem algumas coisinhas aí que a gente vai brincar fazendo algumas alterações. Mas, esse primeiro vídeo aqui, essa primeira chamadinha nossa aqui é para mostrar para vocês como é que configura o filesila. Então, a primeira coisa aí, eu copiei o meu IP, abri aqui o meu filesila. Vou clicar lá, então, na configuraçãozinha aqui dos sites. new site. Vou chamar ele de educate. E vou colocar aqui o meu IP. Notem que aqui, no protocolo, ele vem configurado como FTP. Mas, a gente ainda não fez essa configuração no nosso servidor. No nosso servidor, então, o que ele tem? Ele só tem uma conexão SSH. A gente só consegue conectar via SSH no nosso servidor. Mas, olha que interessante. O próprio filezilla, ele oferece uma possibilidade para a gente conseguir conectar de maneira visual usando o protocolo SSH. E aqui ele chama de SFTP. Na parte de logon, eu tenho aqui a opção keyfiles, que é o nosso arquivo de chave lá do servidor. Então, eu posso vir aqui. Vou pegar lá na nossa salinha de aula. O arquivo PEN é esse aqui, o IDS 2020. E o meu usuário padrão é o Ubuntu, como a gente já havia conversado em sala de aula. Eu posso dar uma cor para ele, posso configurar a cor para diferenciar. Posso ter vários sites aqui, diferenciar um do outro. Aí, eu dou um connect. Ele vai falar para mim, vou colocar ali as suas credenciais dentro do servidor. Se aceita, a gente aceita. Assim como acontece quando a gente conecta também no nosso Termios. E aí, pronto. Já conectou. Está conectado, ele cai dentro do usuário Ubuntu. Mas, se a gente for aqui na pasta var www.html, eu já vou aparecer aqui com o nosso ids.local. Dentro da public.html, eu tenho o arquivo que representa esse site que está rodando aqui. Beleza? Então, a configuração é bem simples. Ela é bem simplesinha para a gente poder trabalhar com isso. Facilita um bocado a gente subir arquivos para dentro do servidor, a gente upar esses arquivos. Então, a nossa configuração aqui é bem simples. Chegou aqui no gerenciador de sites, criou um novo site, colocou o endereço dele, pode ser o IP, pode ser o domínio, dependendo do jeito que a gente estiver configurando. Muda aqui para SFTP, chama o tipo de acesso de logon para Keyfile, coloca o nosso usuário e chama a nossa chavinha de conexão padrão. Existem outras abas com outras configurações. Por exemplo, você já pode colocar em que pasta você quer que ele abra, assim que conectar aqui do nosso lado local. Isso aqui é dentro da minha máquina. E eu tenho aqui também aonde que eu posso abrir direto no host remoto. Ou seja, se eu for mexer num site, eu posso pôr direto aqui na pasta HTML. Então, eu posso pôr aqui barra var www.html. Posso trabalhar com sincronia, abrindo pastas iguais, se eu tiver estruturas iguais dentro da minha pasta local e dentro da minha pasta remota. Eu posso fazer comparação de diretórios. Eu tenho formas aqui de trocar servidores. Eu tenho aqui formas de escolher o modo de transferência, mas é sempre legal a gente deixar no padrão. E também aqui a codificação. Mas eu não mexo nada disso, porque quando eu subo os arquivos, eu já subo tudo ok. O FileZilla tem comparação. Eu posso mostrar diferenças de arquivos que estão dentro e fora do servidor, mas eu prefiro fazer isso em outros serviços, não por aqui. Eu uso esse cara mesmo exclusivamente para subir o arquivo para o servidor. Beleza? Então, essa primeira aqui foi só para mostrar para vocês como é que a gente faz para configurar o nosso FileZilla. Depois eu vou mostrar algumas configurações para a gente subir o arquivo. e vou dar um bônus aí e fazer uma configuração no nosso Virtual Host, mostrando para você como é que eu deixo um site rodando na base, rodando ele no IP padrão e também rodando ele no Virtual Host simultaneamente, sem que um atrapalhe o outro. Fechou? Então é isso, galera. Esse é o primeiro. Logo vem um outro aí que tem um pouco mais de configuração para a gente brincar mais e ter mais atividades aí para essa quarentena. Fechou? Grande abraço, então.